Fala rapaziada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um Responde MQL5 e dessa vez vou estar respondendo aqui a dúvida do Carlos Eduardo Seixas Pereira. Ele mandou uma dúvida relativamente grande, basicamente ele está com a dúvida de que no dólar os valores ficam completamente errados. Eu já respondi ele ali embaixo, expliquei o porquê e como resolver isso de uma forma bem simples, mas eu vou fazer um vídeo porque isso é uma coisa que assombra muitos de vocês que vão programar na B3 e no índice vai de boas, mas no dólar fica aquele grande problema. Então vamos resolver isso de uma vez por todas, eu vou estar utilizando aqui, deixa eu voltar aqui para o Windows que eu trabalho dentro do Mac, Windows 8.1, não me julguem, o Windows 8.1 é muito leve, muito rápido. Então vamos lá, eu vou estar utilizando aqui para esse vídeo a corretora, essa corretora aqui, Forex Cube, tá? Forex Cube é uma corretora de Forex que tem o índice e o dólar fracionados, é isso mesmo que você ouviu, tu sabe muito bem que um contratinho no dólar mexe com uma pancada de dinheiro, né? Que ele tomou um stop de 10 pontos no dólar com o contrato, já é uma grana que vai embora. Agora, tu já pensou em operar o dólar, o índice com o contrato fracionado, por exemplo, 0.01? É possível. Vou deixar o link na descrição dessa corretora Forex Cube, uma corretora muito boa, que tem o índice e o dólar fracionado para você mexer com pouquíssimo dinheiro em centavos, tá? Se você quer rodar um programa seu no mercado real na B3, só que você sabe que não dá, né, cara? Você tem que ter uma banca para isso. E na conta demo não é a mesma coisa. Então nessa aqui você pode rodar na B3 com o contrato fracionado e mexer ali com centavos. Então usa o link na descrição do vídeo para você ganhar benefícios na abertura de contas aí da Forex Cube e também ajudar aí o canal que eu trago o conteúdo gratuito para vocês em primeira mão. Primeira mão não, né, que eu estou vacilando um pouco, mas vocês entenderam, né, o conteúdo gratuito aí sempre que eu tiver um tempo livre, beleza? Então vamos lá. Vou estar utilizando aqui a Forex Cube, eles têm o índice e o dólar, tá? Só que nessa conta que eu utilizei aqui, que eu abri, não tem. Então vou usar essa conta aqui de um outro amigo meu. Tem 250 mil reais aqui nessa conta. Obviamente é uma conta demo, né? Então vocês percebam que ela tem aqui, ó. Cadê? Ó, o IN e o WDO, é o índice e o dólar futuro, tá? Se eu colocar aqui em Exibir Observação do Mercado, vocês percebam que tem aqui o WDO e o índice, tá? Então vamos lá. A primeira coisa para explicar isso para vocês é o seguinte. Se eu abrir aqui o índice, vou pegar um tempo gráfico de 5 minutos, não, de 1 minutinho, tá? Vou pegar o tempo gráfico aqui de 1 minutinho, vou tirar essa grade e esse volume irritante aqui, tá? Se eu pego aqui, ó, vou pegar, por exemplo, essa vela aqui, ó. Quanto é que mede essa vela aqui? Você toca com a bolinha do mouse, para abrir a cruz, ou a régua, tá? E você arrasta com o botão esquerdo. Essa vela aqui está medindo, ó, 90 pontos. No fora, que seria 9 pips, né? 90 pontos. Beleza. Agora eu vou pegar o dólar. Vou pegar o dólar, arrastar para cá. Aqui nós temos o dólar. O que que acontece aqui com o dólar? Vou pegar essa velinha aqui, ó. Olha lá. Um minuto. Uma vela de um minuto, 5.580 pontos. Por isso que, na verdade, isso aqui seria 5 pontos e meio, tá? Então, o que que acontece aqui? A escala de pontos do dólar é mil vezes maior. Então, quando tu vai desenvolver um... Principalmente robôs, né? Indicadores nem tanto. Mas, principalmente robôs, tu vai plotar um stop loss, take profit, você tem que multiplicar por mil. E aí é que entra aquela questão de tu criar um robô que se adapte ou ao índice ou ao dólar, tá? E eu vou mostrar isso aí para vocês, tá bom? Então, deixa eu só terminar de configurar aqui. Para cá. Muito bem. Agora, é interessante que vocês façam um robô que se adapte a isso, porque você não sabe se o seu cliente, ou você mesmo vai querer utilizar no índice ou querer utilizar no dólar. Então, eu vou pegar esse robô aqui que a gente fez no último responde a minha QL5. Vou apagar ele todo aqui, tá? Apagar ele todo. Eu vou deixar ele com a biblioteca Trade aqui, ó. Você coloca essa biblioteca Trade para a gente poder treinar aqui agora, se tu quiser, né? Se você quiser, senão não tem problema, tá? Mas, na verdade, eu nem vou estar utilizando essa biblioteca Trade, tá? Eu vou deixar da forma mais simples possível. Só vai ali num... Cria um projeto novo, tá? E é isso. Eu vou só criar... Eu vou deixar esse timer aqui de um segundo para a gente poder ter aqui uma resposta do servidor. Então, o que que acontece? Eu vou simular aqui que eu estou criando um robô. Eu vou criar um input. Input intp é igual 100. Input... Eu vou colocar aqui inteiro, né? Int. E aqui eu vou colocar um input int sl. Boa assim. Então, aqui eu estou criando um robô que tem dois inputs. Um input para você definir. Aqui, ó. O take profit e o stop loss. Que é um robô qualquer que você vai desenvolver e você tem a sua opção, né? Take profit stop loss. Profit stop loss, ó, cara. Então, só para ficar mais bonitinho ali, ó. Agora sim. Take profit stop loss. 100 pontos. Beleza. Agora, vamos simular. Vamos supor que eu abri uma operação, tá? Eu vou colocar aqui no on init. Ou pode ser no timer também. Ou no on init. Pode ser no on init também. Não tem problema. Tá. Vamos lá. Eu vou pegar o preço atual. Symbol. Vou criar uma variável aqui, ó. String preço, tá? Essa variável vai pegar o preço ESC. Vamos supor que eu vá abrir uma operação de compra. Symbol ifu double symbol. Symbol ESC, tá? Peguei o preço de preço ESC para me efetuar uma compra. E agora eu vou acrescentar esses 100 pontos do índice. Tá? Eu vou... Aí você vai colocar aqui mais em tp. Que o usuário colocou. Aí você vai multiplicar por pontos, né? Clássico. Você vai transformar esse número inteiro aqui em pontos, né? Aí vamos printar isso aqui na tela. Vamos printar o seguinte. O... Take Profit da operação. Vamos supor aqui, ó. Operação no... Aí eu vou colocar aqui o ESC. Vou criar uma variável ESC aqui. Dante-se. Double ESC igual. Beleza. Aí eu pego isso aqui e coloco aqui, ó. Bem melhor. Bem mais clean. Operação no ESC. Isso aqui eu só estou registrando o log, tá? Contake Profit no... Aí eu coloco aqui, ó. tp. Vou transformar isso aqui em double. Mais tp. Vou registrar. Então eu vou rodar o programa. Ó. Vocês percebam que no índice, ele registra da seguinte forma, ó. Operação no... No 109.015. Com Take Profit no 109.115. Então aqui, 109.015. O 109.115. Ou seja, ele pegou. Projetou certinho 100 pontos de... De Stop Loan. De Take Profit. Ponto. Né? Tranquilo. É isso aí. Agora, se fosse no dólar. Vou pegar esse... Vou abrir um gráfico do dólar aqui. Eu não sei porque o gráfico está congelado, tá? Não sei por quê. Mas tudo bem. Vou abrir aqui o gráfico do dólar. Vou jogar aqui no... Ok. Agora eu vou jogar esse mesmo robô ali. O teste. Deixa eu limpar aqui. Olha só. Operação no 5096.5. Com Take Profit no 5096.6. Então perceba que... Aqui, ó. Ele colocou 5096.5. 5096.6. Ou seja, ele aumentou. Não aumentou nem meio ponto. Na escala de preço aqui, ele aumentou 0.1 pontos. Tá errado isso aí. Tá errado. Então o que a gente faz? A gente vai multiplicar por mil. Se eu multiplico por mil, aí eu sei que eu estou digitando aqui 100 pontos. Só que... Tudo bem. Ele vai multiplicar por mil. Vai funcionar no dólar, mas não vai funcionar no índice. Então você cria uma função que identifica isso automaticamente. Eu vou criar uma função que eu uso nos meus projetos. Perdão. Que é essa daqui, ó. Double Corrigir Tic. Vou digitar assim, tá? W, D, O. Aí aqui eu coloco um input. Input. Impresso. Tá? Beleza. O que acontece? Essa função aqui vai identificar se está no índice. Beleza. Se está no dólar, multiplica por mil. Como é que eu vou fazer essa identificação? Eu identifico o nome do ativo, recorto as três primeiras letras e faço essa checagem. Então vamos criar uma variável aqui, uma string, chamada assim, ó. String. Vou botar aqui ativo. Ou assim, ó. Nome ativo. É igual a symbol. Tá? Aí eu vou pegar... Na verdade eu não preciso nem fazer isso, tá? Não preciso fazer isso. Vamos fazer o seguinte, ó. String. Nome ativo. É igual a string. Substring. Ou seja, essa função aqui vai remover alguns caracteres dentro de uma string. E qual que é a string que eu quero recortar? É o nome do ativo. Então é o symbol. Qual que é a posição inicial que eu vou recortar? Posição zero. Qual é o comprimento? É três. Porque são três caracteres. Tá? Então ele vai recortar pra mim. Tá bom? Se eu mandar printar isso aqui, eu já vou mandar printar essa função. Pra vocês verem o que que acontece. Então eu vou printar. Print. Nome ativo. E eu vou jogar isso aqui lá no on init, tá? Corrigir. Tick. WDO. Aqui eu vou colocar um. Eu tenho que colocar um valor, né? Tá? O timer aqui eu vou tirar. Só tá atrapalhando. Então se eu rodar isso aqui... Cadê? Ah. Double. Pronto. Tinha esquecido disso. Opa. Mais um. Tá aqui não, hein? Putz, cara. Tô viajando. Ó. Hoje tá que tá. Por que 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 não tá? Ah, esqueci do ponto de virgo. Meu Deus do céu, né? Minha cabeça tá mil aqui, desculpa, gente. É... E tem que fazer um retorno. Enfim, vamos lá. Se eu der um ok, olha só. Perceba que ele recortou, ó. Tá como win. Ele identificou que é win, se colocou como win. Se eu pegar aqui o gráfico do dólar, pegar o WDO, vou jogar o teste pra cá. Ó, ele vai registrar ele no log WDO. Ou seja, ele já tá identificando a diferença. Agora eu só pego e faço uma checagem. Então eu volto aqui pro código. E vou, ó. Posso apagar esse print aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Se o nome ativo que já tá recortado for igual WDO, porque é com letra maiúscula, tá? Se ele for igual WDO, aí abre chaves. Aí a gente pega o return em preço vezes mil. Fecha. Ponte virgo. Deixa eu colocar separadinho aqui pra vocês poderem entender bem o que aconteceu aqui. E aqui eu coloco em preço. O que que aconteceu aqui? Primeiro, eu peguei o nome do ativo e recortei os três primeiros caracteres e guardei nessa variável o nome ativo. Ponto. Se ele for identificado como índice, se essa variável aqui recortada for WDO, ele vai pegar o nosso preço e vai multiplicar por mil. Essa função aqui vai retornar o preço multiplicado por mil. Se não for WDO, não vai fazer nada. Vai retornar a variável que a gente colocou. Tá? Aí aqui em cima, eu boto corrigir tick e vou colocar, por exemplo, aqui, ó. 100. Agora, não. Vamos fazer o seguinte. Operação no ESC. Aí agora eu coloco aqui o double igual TP mais intp igual point. Agora, aqui, eu vou colocar essa função. Pra mim, define, por exemplo, que eu defino o take profit da minha posição. Eu vou pegar o ESC e vou somar essa função. Corrigir tick, que é o que? É o intp vezes o point. Deixa eu ver se não vai dar nenhum erro. Ah, esqueci do parênteses aqui. Apaguei o parênteses. Tá. Agora, deixa eu voltar pro MetaTrader aqui e vou abrir o índice. Vou jogar o teste pra cá. Ó. Operação no 5.096.5, 5.096.5, ou seja, 100 pontinhos. Certinho. Né? Agora eu vou pegar o dólar. Vou pegar pra cá. 100 pontos. Tá? Ó. Operação no 5.096.5, com o take profit no 5.196.5. Então, ele vai, ele pegou aqui, ó. 5.096.5, 5.196. Ó. Aqui, ó. Na verdade, a escala de preço, não sei se vocês conseguem ver, tá dando 100 mil pontos. É certinho. É isso aí. Agora, se eu quero, por exemplo, 10 pontos, vou abrir aqui o dólar. Agora eu vou jogar de novo pra cá. Eu quero um take profit com 5 pontinhos no dólar. Só 5 pontinhos. Dou um ok. Apareceu ali, ó. Operação no 5.096.5, com o take profit no 5.101. 7.896. Ou seja, 5 pontinhos. Então, tá funcionando, tá? Isso aqui, eu posso ter explicado de uma forma um pouco complicada, porque eu não tô, tô com muita coisa passando na minha cabeça no momento que falta terminar, mas vocês entenderam, né? Quando, é só você usar essa função aqui, ó. Essa função aqui vai corrigir a escala de preço, porque o dólar tem uma escala mil vezes maior. Então, ele vai identificar quando for o dólar, ele vai pegar o valor do take profit e multiplicar por mil. Você só tem que tomar cuidado quando for utilizar aqui, por exemplo, assim, ó. Vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Aqui embaixo. Gráfico limpo. Tu vai abrir uma operação. Vou até aumentar a letra aqui. Tá ali? Você vai abrir uma operação aqui. Meu trade.buy. Certo? Aqui tu vai definir o volume. Vou botar aqui um contrato. Aqui vai ser o nome do ativo, o símbolo. Aqui vai ser o preço, ask. Vai abrir uma operação de compra. Não é ask. E aqui você vai definir o take profit. Ou é só pro osso? Acho que é o take profit. Então, seja o que? Ask mais, corrigir, tick. E aqui o input preço. Que o usuário vai colocar. Agora tu multiplica por point. Não precisa disso. E o stop loss seria a mesma coisa. Seria o ask menos, corrigir, tick, em sl multiplicado por point. Então, essa é a função. Para abrir uma operação de compra. O volume, o nome do ativo, o preço, que vai ser aberto a operação. E aqui o take profit. Vai pegar o preço atual mais a variável que o usuário colocar, só que ele vai fazer essa correção de escala. E vai multiplicar por ponto para fazer essa correção. Tiago, posso já automaticamente colocar isso aqui dentro daquela função, esse point? Pode. Pode apagar daqui. E tu coloca aqui na função, tu coloca ela aqui. Vezes. Point. E coloca aqui em cima também. Aí tu coloca entre parênteses aqui, isola. E coloca o point aqui também. Também funciona. Mas eu prefiro fazer daquela forma para não ficar muito... Sei lá. Eu prefiro daquela forma. Então, basicamente é isso. Essa é a forma correta. Claro, não existe a forma correta, mas essa é uma forma de você corrigir a escala de preço dentro do nosso querido dólar. Tá bom? É isso aí. Carlos, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E tamo junto. Bora pro game. Vamos lá.